Fala aí pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao canal da Mix Macro Ferragens de Ferramenta A loja especializada em acessórios de móveis, ferragens e ferramentas Nossa linha de ferragens para móveis é completa Aqui você vai encontrar sapatas, corrediças, puxadores, dobradiças, tudo para os seus móveis Tudo em um único lugar, a gente tem cantoneiras, feixos, a gente tem as ponteiras de cadeira Para você que quer reformar a cadeira, cantoneiras para reforço de móveis Para montagem de móveis na parede com acabamento Rodízio para você movimentar os seus móveis Pare agora mesmo de ficar arrastando os móveis Instale rodízios, não danifique o piso, não estraga os seus móveis E ainda não deixa você cansada, com dores no corpo De ficar arrastando ou pegando peso Então, vem aqui na Mix Macro conhecer aí toda a linha de rodas e rodízios Para você movimentar os seus móveis Além da linha de rodízios, a gente tem também Toda a linha de cavilhas, acessórios de móveis Pinos para montagens, ponteiras aí interna para tubos Para cadeira, para cama, para mesa Retangulares, quadradas, redondas, tudo em um único lugar Dobradiças, olha essas dobradiças super reforçadas Para você, para você aí instalar na porteira Nos portões de madeira, bem reforçado Está toda a linha de dobradiças Aqui a gente tem aí suportes para antena Suporte de escada, corrimão Bike e aqui os demais modelos aí para antena Então você precisa vir conhecer a Mix Macro A gente está aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100 É a única loja de ferragens e acessórios de móveis da Zona Sul Você precisa conhecer essa loja O pessoal está vindo da Zona Norte aqui Está vindo da Freguesias do O Conhecer a loja Então você também precisa vir conhecer a loja Está pesquisando aí no Google Encontrou o nosso vídeo Vem agora, Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100 Parafusos soltos Olha que diferença que é esta loja A gente tem aí a linha de parafusos Porcas, arruelas, chumbadores Então você está vindo montar, está vindo instalar alguma coisa aqui Interlagos, a gente tem toda a linha aí de parafusos Vem aqui na Mix Macro Que aqui você encontra Todos, parafusos soltos, buchas Buchas para parede Oca, tijolo vazado Bucha de gesso, parafuso de drywall Então aqui você vai ter todo o apoio aí da Mix Macro Você que trabalha com manutenção Está vindo aqui em Interlagos Venha conhecer a nossa loja Tomar um café, tomar um chá Que aqui você encontra tudo Brocas, as brocas SDS para martelete Tem aí o punção Tem a talhadeira da SDS Brocas chatas Chave de mandril Perdeu é a chave do mandril da furadeira A gente tem todos os modelos Broca escalonada Broca de vidro Vem aqui na Mix Macro Está vindo para cá Está na zona sul Venha conhecer aí a Mix Macro Ferragens e ferramentas Hoje aí é sábado Hoje nós já fechamos aí as 14 horas Então aos sábados você também tem a Mix Macro Das 8 às 14 horas Venha correndo Conhecer a loja Pegar o seu produto Terminar o serviço na casa do seu cliente E ir para casa com a cabeça tranquila Na Mix Macro você encontra aí Essa variedade de produtos Abraçadeiras De todas as medidas Modelos Prolongadores As lâmpadas Fita Fita não Abraçadeira de nylon Tairap Enforca gato Tem todos eles Branco Preto Lâmpadas Papéis de parede Fechadura de porta Fechadura de gaveta Portão Então você tem toda essa linha aqui também de fechaduras Eu tenho do portão Aquela de sobrepor da Stan Tem aí fechadura Aliança Arouca Pado Papais O-ring Né Para As borrachinhas aí das conexões Interruptores Então Venha na Mix Macro Que aqui você vai encontrar de tudo Tá? Avenida Nossa Senhora do Sabará 3.100 Tá vindo prestar serviço aqui na Mix Macro Na Sabará Vem aqui na Mix Macro Tá vindo aqui na região de Interlagos Passa aqui Pega o seu produto Reforce aí quem vai montar os móveis Pega os seus acessorinhos aqui ó Tá? Que normalmente Você aí que é montador de móveis Sabe do que eu tô falando Tem móveis que vem faltando aí peças Vem faltando aí O distanciador de corrediças Então já dá uma reforçada na sua maleta Pega aqui Parafuso Cantoneirinha pra dar uma reforçada nos móveis aí E Termine e adiante o seu serviço Tá bom? Mix Macro Ferragens e Ferramentas Esperando você aqui De segunda a sexta Das 8h às 18h Ao sábado Das 8h às 14h Venha conhecer aí a Mix Macro Ferragens e Ferramentas O É Sim O que é isso?